A CIDADE NO BRASIL Não é como no céu, onde você passeia de unicórnio, vive numa mansão nas nuvens, mas sim, acredito mesmo em alguma coisa. Porque senão, qual o sentido? Talvez não tenha sentido. Isso eu não aceito. Estou apaixonado por você. Você ouviu. Eu estou apaixonado. E eu sei que o amor é só um grito no vazio e que o esquecimento é inevitável. Estamos condenados ao fim. E aí, um dia, tudo o que fizemos voltará ao pó. E eu sei que o sol vai engolir a única terra que podemos chamar de nossa. E eu estou apaixonado por você. Foi mal. Mais estrelas? Não, não. Obrigado. Eu acho que só queremos a conta. Não, senhor. Sua refeição foi paga pelo senhor Von Rauten. Oh, dia. Oh, dia. Oh, dia. Oh, dia. Oh, dia. E aí 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 E aí